Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor, esse aqui é o meu canal, se você ainda não é inscrito, inscreva-se E hoje eu vou ensinar a editar foto no estilo glitch Glitch que fala, ou glitcher? Acho que é glitch, glitch art Glitch, do alemão, significa deslizar, escorregar, que entrou na linguagem da informática para designar um mau funcionamento Passou para o uso geral para significar qualquer tipo de pequeno problema inesperado que impede o sucesso ou bom funcionamento de qualquer coisa E o que diabos é glitch art? A glitch art é a exploração estética do erro da máquina analógica Então tipo assim, lembra quando o filme queima? Então, aquilo ali é meio glitch art E aí recentemente no meu Instagram, que tá aí na tela, inclusive se você não me segue no Instagram Segue lá, passa no meu perfil, vê se você gosta das fotos, se você gostar não esquece de seguir Nós já somos 202 mil seguidores, rumo aos 250 mil, então passa lá no perfil e segue Enfim, recentemente eu postei duas fotos em que eu fiz o uso dessa estética glitch art através de um aplicativo que eu uso E várias pessoas perguntaram pra mim como é que eu editei a foto, como é que eu faço aquilo Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo Existem vários aplicativos que vocês podem usar pra fazer isso e eu vou recomendar dois Que na verdade um é uma extensão do outro Um você edita foto e vídeo e o outro você aplica o efeito na hora em que você está tirando a foto ou gravando o vídeo Então são da mesma marca esses dois e são assim os melhores na minha opinião Porque eu já baixei vários e o resto eu achei uma porcaria Bom, então você vai na loja do seu celular e baixa o aplicativo que chama Glitcher Tá aí na tela o nome, Glitcher, não sei falar Bom, assim que você abre você pode escolher um vídeo, uma foto, etc Eu vou escolher uma foto aqui E logo que você escolhe a foto ela já fica meio que nessa coisa de tipo de ficar se mexendo E aí quando você põe o dedo ela meio que para É meio que só de brincadeira, só pra ver se você gosta de alguma coisa ou não Mas aí se você gostar de algum jeito que a foto ficou, por exemplo, se ela ficar toda torta e você gostar Você pode continuar e deixar ela torta assim Mas eu não quero ela torta Ali embaixo, na barra de menu, você consegue passar o dedo e ele vai andando Tem todos esses tipos de efeito Alguns são pagos e aí eu comprei porque eu utilizo Então eu vou mostrar só alguns pra não ficar cansativo Por exemplo, tem esse do Scan Esse do Scan, conforme você passa o dedo pra cima ou pra baixo Ele meio que puxa a foto pra cima ou pra baixo E aí dentro da ferramenta tem outras sub-ferramentas Por exemplo, tem o modo Blush Brush, na verdade Que é por onde você passar o dedo ele vai replicar Aí tem o modo Repeat Que é tipo, por onde você passar o dedo ele vai esticar pro lado E o legal também é que tem o modo GIF em quase todos Então você pode fazer um GIF animado, meio glitch art com a sua foto Então é maravilhoso Aí tem o Channels Que é um dos que eu mais utilizo nas minhas fotos E o que a galera pergunta como é que eu faço Faz esse efeito 3D, sabe? Por onde você passa o dedo Pode ser tanto na diagonal quanto na horizontal E aí tu passa o dedo e solta E aí aos poucos ele vai voltando ao normal E aí você vê mais ou menos o tanto que você quer Por exemplo, assim pra mim já tá bom Pronto, não me deformei tanto Fiquei meio 3D, tá ótimo pra mim E tem o modo GIF que eu vou mostrar mais ou menos só uma vez Pra vocês verem Então aqui embaixo tem o número de 1 a 10 Aí no primeiro eu quero deixar normal Aí eu vou pro segundo No segundo eu vou mexer um pouquinho Aí no terceiro eu vou mexer mais um pouco Embaixo E aí pra ver como ficou o seu GIF é só clicar em Play E olha só Ficou bem divertido, bem maneiro Outro que eu uso bastante é o do Screen Que é basicamente a mesma coisa que o anterior Só que esse mexe na foto inteira Então a foto inteira fica meio que 3D O outro mexe só em algumas ondas Tem o Brush Que é por onde você passa o dedo ele vai deixar meio que 3D Tem um invertido que eu gosto bastante Porque tipo assim Aonde você passa o seu dedo Ele inverte a cor da foto E se você clicar na foto ele inverte tudo Então aonde era normal fica invertido E aonde tava invertido fica normal Tem esse de Grid Grid, não sei como é que fala Que eu acho bem divertido Porque ele meio que pega a sua foto E deixa meio que como se fosse uns gráficos Tá vendo? Não sei explicar E aí quando você olha assim de longe E ajusta de um jeito maneiro Fica bem louco Daí tem esse também que é o LCD Que é meio louco Então mexe nas cores da foto Então Burn faz o efeito de foto queimada Sabe? Quando o filme queima Então é só você passar o dedo assim Onde você quiser Tem o Pixel também que eu gosto bastante Sabe The Sims? Quando o Sim ia se trocar E aí ficava aquela coisa pixelada Nas partes íntimas Então é tipo isso Mas aí você faz onde você quiser Gente, é assim É basicamente isso Daí você usa a sua criatividade O legal é que quando você escolhe algum efeito E vai pra próxima tela Você pode salvar E voltar pra edição E adicionar mais um efeito Então você pode combinar vários efeitos E aí o outro aplicativo da mesma linha Da mesma marca É o Glitch Cam E ele é bem legal Porque enquanto você está tirando a foto Enquanto você está fazendo o vídeo Você pode aplicar estes mesmos efeitos E aí você regula com o seu dedo Temos aqui a minha pessoa Vocês estão vendo E aí eu vou escolher alguma coisa aqui Por exemplo Esse de água Tá vendo que aqui embaixo tem o botão vermelho De começar a gravar o vídeo E do lado tem o modo câmera Eu vou fazer de vídeo Então a gente começa a gravar o vídeo Beleza, tá gravando Pra fazer os efeitos Você usa o seu dedo Então é só passar o dedo na tela Olha que maneiro Efeito de água Sabe quando cai uma gotinha Tcharam Travou Ah não, acabou o vídeo Acho que são tipo 15 segundos de vídeo Ah, que divertido E aí você pode abrir esse vídeo No outro aplicativo Que eu estava mostrando agora E editar no outro aplicativo também Tem esse de invertido também Que você pode fazer enquanto você grava Tem esse de LCD Fica bem louco É legal pra você fazer uns stories diferentes E colocar no Instagram, sabe Tem um que é bem legal Que eu amo Quando você clica E deixa o dedo pressionado Ele faz esses efeitos de E tem o tape Que também é um dos mais legais Que deixa o dia, horário, mês e ano Na tela E esse efeito meio vintage Bom gente, foi basicamente isso É bem simples É mais você ficar fuçando no aplicativo mesmo Espero que tenha valido de alguma coisa Se você editar alguma foto nesses aplicativos Me marca lá no Instagram Que eu quero ver como é que ficou Ou me mostra no Twitter Não sei Minhas redes sociais estão na tela É tudo Arrobaigorsaringer Não esquece de seguir lá no Instagram Sério gente Eu preciso de mais pessoas seguindo A gente tem que Pô, crescer a família Aqui no YouTube A gente é mais de um milhão Mas lá no Instagram A gente é só 200 mil Cadê o resto do povo? Dá um joinha no vídeo Porque isso ajuda pra caramba Vamos tentar passar de 10 mil likes Comenta aí embaixo O que você achou do aplicativo Se você já conhecia Se você não conhecia Aqui no cardzinho Eu vou deixar outros vídeos De edição de aplicativos Que eu tenho aqui no canal Que vocês geralmente gostam E acho que é isso Não tenho mais nada pra falar Beijo, tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo